Olá, pessoal! Aqui é Ana Bidelatti e vamos estrear um novo quadro aqui no nosso canal. Eu quero provar para você que, não importa a idade, você pode aprender a tocar piano. Como? Eu vou dar aula para minha mãe. É isso mesmo, minha mãe. Ela tem 76 anos. Eu pedi para que ela participasse desse quadro comigo. Como? Nós vamos fazer aula semanalmente e vocês vão poder acompanhar aqui comigo. No canal do YouTube, teremos uma playlist que vai se chamar Vovó no Piano. Vamos começar hoje a primeira aula e ela já está ali fora, na sala de espera, para começar a sua aula. Espero que você goste e que você fique entusiasmado para começar também. Então, lembre-se, não importa a idade, você pode começar a aprender piano. Quer ver? Ela já está ali na sala de espera. Vou mostrar para você. Vamos lá. Ela está aqui esperando. E aí, vamos? Vamos. Será que vai dar certo para o curso de reprodução? Vai! Vamos lá. Olha, pessoal, terminamos a primeira aula dela, que durou mais ou menos uma hora. E hoje eu ensinei o Dó, o Ré e o Mi na mão direita. Qual foi a maior dificuldade? A articulação, porque ela nunca tocou piano, né? 76 anos. Então, ó, que está grudando ainda. Mas agora, no final da aula, já estava bem melhor. Ela já estava conseguindo articular, já está melhor. E fazendo ela ficar olhando para a partitura, né? Ela aprendeu a nota Dó, Ré e Mi, mas ela já quer decorar, né? Dona Seda. Eu ia tocar tudo em corda. Então, a dificuldade maior, então, que a gente vai acompanhar vai ser a articulação e a leitura. Ela olhar aqui e tocar aqui. Vamos aumentar? Vai lá. Isso. Vai devagar. Devagar. Segura. Não tira a mão do piano. Vai para a segunda pauta. Ré. Dó do 2. É, a primeira música foi. Não quer falar nada, né? Ela sentiu fazer alguma condição que não pode falar. Ela não quer falar no vídeo. Então, ensinamos aqui a nossa primeira aula. E fiquem aí ligados, não deixem de deixar seu like, se inscrevam no canal e acompanhem a nossa playlist, hein? Vou lá no piano. Até o próximo vídeo.